Fala ae caralho, tamo de volta nessa porra depois de uma década, narrando mais uma vitória do líder da porra toda, Inter de Munique, que meteu uma pirocada no cu desses catarinenses sem vergonha. E logo cedo o menino Wendel cruza perfeitamente para o bruxo Helry Potker abrir o placar, logo cedo, tirando a virgindade do goleiro dos caras. Puta que pariu, que timaço da porra, já tô imaginando em 2019 na final do Mundial, Potker comemorando o gol contra o Barcelona lá no Japão, porque desse jeito que o Pshimi tá, só um furacão dos Estados Unidos para nos parar, a lua Mundial tamo chegando porra. Nosso Pshimi tá tão foda, que até os adversários estão jogando para a gente, esse Pshimi me lembra muito aquele campeão da Libertadores Invicto em 2019, o Pshimi jogando tá, mais bonito do que a Renata Fan de Bicuini, mais bonito que o gramado do Beira Rio. Isso sem falar no nosso bufão careca da quebrada paulista, Deus Milo Fernandes, o dono da camisinha brasileira, não passa porra nenhuma, nesse gol não passa nem sinal de wi-fi, que goleiraço da porra, obrigado Bilabin por ter enviado seu homem bomba para o sul. No começo do segundo tempo, Deus Dressandro cobra o escanteio, e Damigo aumenta o placar, fazendo o segundo gol do jogo, e o número 500 de gol de escanteio no campeonato. Puta que pariu, o menino do bigode grosso tá voando baixo, entrega logo as taças, coloca todo mundo de férias logo, alô Série A, alô Libertadores, alô Mundial, tamo chegando porra, ninguém segura mais, é o bonde do bigode sem freio, a é gramistada, o papai tá voltando. Aquele momento em que o podcast liga as turbinas, e nem o flash consegue acompanhá-lo, o que será que estão dando pro menino tomar antes do jogo? Esse energético aí é dos bons, tá mais rápido que as participações do Grêmio no gauchão. Fazia tempo que não víamos o Inter, jogar tocando a bola sem deixar escapar, só toque no pé, só pensar que ano passado o Jefferson não acertava um passe de 2 metros, o Ariel não corria, e perder gol que nem um condenado, Paulão dava vários balão, agora nosso xime tá um Barcelona melhorado, com esse xime a Champions League ia vir fácil, aí FIFA, nosso xime tá no nível europeu, dá um jeito de nos colocar aí nas Europas, kkkkk. No terceiro gol, o Intel foi driblando todo mundo, os jogadores, a torcida do Figueirense, a mãe dos jogadores e da torcida, e até a dignidade dos jogadores foi driblada, até ele tocar para o menino urguaio, Eldiente Lopes, fazer o terceiro e fechar o caixão, puta que pariu, não viam um xime assim desde a época do Pelé e Garrincha na seleção brasileira, eu não sei se vi o Wendel ou o Neymar ali, só sei que o Grêmio não tem mundial. E o jogo foi isso, 3x0 foram os ameaços, e com essa vitória a gente retoma a liderança desse campeonato disputado kkkk Brinks, desse campeonato café com leite, e antes eu quero fazer uma ressalva, e dizer que um milagre aconteceu, porque o Hernando jogou e a gente não tomou gol, aliás, o Hernando não fez nenhuma cagada, sim, é pra glorificar de pé. Mas é isso aí galera, deixem o like aí no vídeo, e se inscrevam no canal caso não seja inscrito, e comente o que acharam do vídeo, ae, é nó, estamos junto, até a próxima narração, fui.